Fraude na TV a cabo. Grupos especializados desviam o sinal das TVs por assinatura, utilizando aparelhos contrabandeados. E quem compra este tipo de serviço ilegal também pode ser responsabilizado criminalmente. Placas e cartazes estão por toda parte. A promessa é de 200 canais sem mensalidade. Será que isso é sério? Não se trata de golpe, mas de uma fraude. Hoje, grupos organizados estão se especializando em desviar o sinal das TVs por assinatura, utilizando um receptor contrabandeado da China e duas antenas. A nossa equipe ligou para um dos telefones anunciados e descobriu que o consumidor pode até reutilizar antenas das outras companhias. Em outubro, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha semelhante que comercializava a TV Pirata em 16 estados, inclusive no Rio Grande do Sul. Nove pessoas foram presas e a investigação continua. Há sim quadrilhas especializadas, pessoas com conhecimento técnico, que fazem esse trabalho para descriptografar o sinal e obter uma vantagem econômica com isso, vendendo esse sinal agora, juntamente com os aparelhos. A empresa garante que está tudo dentro da legalidade. Estamos a 10 anos já vendendo. O sinal está no ar. E atenção, quem compra esse tipo de aparelho ou serviço ilegal também é responsabilizado. Os clientes podem responder pelos crimes de estelionato, contrabando e descaminho, quando se adquire uma mercadoria do exterior e não se paga os devidos impostos brasileiros. O fornecimento de canais de TV dita como fechada, eles são fornecidos mediante o pagamento de contraprestação desse serviço. Portanto, isso é uma informação de domínio público. E as pessoas que adquirem esse tipo de equipamento, elas têm a consciência disso.